LOS ANGELES 23 DE DEZEMBRO LOS ANGELES 24 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 DEZEMBRO LOS ANGELES 24 DEZEMBRO Malditos animais É numa noite como esta que eu gostaria de tocar fogo nessa cidade e ver todos estes desgraçados queimarem Ia dar um churrasco e tanto, né? Começar do zero. É disso que esse lugar precisa Pá, 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 pá Fala assim Nossa, o que é isso? O que é isso? Pare, solte as sacolas e coloque as mãos na cabeça Policial ferido Repito, policial ferido Já começou Nós não temos muito tempo Cala a boca e solte as sacolas agora! Nós na cabeça Na cabeça Vire-se! Eu mandei virar agora! Não! Solta ele! Não! Solta ele! Atira nele, vai! Solta ele! O que é isso? Burton! O que está fazendo, Miguel? Estas não foram suas ordens O que você está falando? Agora estou seguindo minhas próprias ordens Então você morrerá junto com a criança Burton Você conhece esse cara? O que é isso?